O Brasil segue firme na liderança mundial em reciclagem de latas de alumínio, posto do qual é rei desde 2001. Segundo um estudo recente, o reaproveitamento no país chega a 97,9%. Isso corresponde a 267 mil toneladas de sucata de latinhas recicladas, o mesmo que 19,8 bilhões de unidades. É tanto material que sobra trabalho para todo mundo. Muita, muita latinha. Apesar de que em Montenegro nós temos a situação daqueles catadores de lixo diariamente que andam com a carrocinha, saem de madrugada, mexendo nas lixeiras e já estão tirando muito material bom, que poderia vir para cá esse material. Mas também é uma situação social que as pessoas estão trabalhando e estão ganhando. O ciclo da lata de bebida se completa em 30 dias. Ela é comprada, utilizada, passa pela coleta, então é reciclada, envasada e volta às prateleiras para consumo. Ao contrário de outros materiais, o alumínio pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder as características. Um quilo do material é formado por 75 latinhas com preço médio de R$ 3,00. Dinheiro que de pouco em pouco já faz a diferença para muita gente. Como é o caso de Patrícia. Ela trabalha há um ano na cooperativa que administra a reciclagem em Montenegro. Pertencente a uma família de recicladores, a catadora encontra no lixo o seu sustento. Exige um pouco mais de simplicidade, agilidade, em questão de encarar que você também está fazendo um trabalho para o meio ambiente, ter um mundo melhor e está tirando do lixo o seu sustento. Funcionando desde maio do ano passado, quando a prefeitura reabriu o espaço em parceria com a cooperativa, o galpão de reciclagem de Montenegro recebe cerca de 20 toneladas de lixo diariamente. A reciclagem de lixo em Montenegro está funcionando muito bem. Temos todo o apoio da prefeitura municipal de Montenegro. A partir de maio do ano passado, quando começou realmente o funcionamento dessa cooperativa de reciclagem, Cidade Limpa é o nome dessa cooperativa, que tem o convênio com a prefeitura para fazer exatamente o trabalho de reciclagem dos resíduos do lixo de Montenegro. Olha, sem palavras mesmo assim para expressar. Eu só sei dizer que eu gosto de trabalhar aqui. Já virei uma catadora e recicladora de primeira.